bom dia gente vou fazer aqui o meu suquinho detox e hoje eu vou fazer um suco de abacaxi então já descasquei o abacaxi ó aí separei aqui essas rodelas né eu não vou usar o abacaxi inteiro né então separei aqui as rodelas e a parte que tem mais espinho né eu deixei para fazer o suco aí eu vou colocar uma cenoura um pedaço de pepino meia beterraba uma maçã uma laranja e as fatias de abacaxi agora lá para o suco né aqui E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Ainda não terminei de fazer o suco, gente, mas se eu continuar aqui, vai esporrar. Então, tirar aqui um pouco. Tchau. Tchau. Olha que delícia de suco, gente. Tchau. 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 Então, é isso aí Então, vamos aqui, ó Aqui no quarto tá tudo arrumado, né? Aqui no home office também Tá tudo do mesmo jeitinho Aqui na sala Como vocês viram no vídeo de ontem, né? Eu já tinha trocado ali as almofadas Aqui em casa é assim, gente Tira de um canto e bota no outro Então, essas almofadas eu tirei Era que estavam na minha cama, né? Então, eu tirei a da cama Coloquei outra Aí, mudei a decoração da cama E já coloquei aqui também Já troquei aqui as da sala, tá? Então Aqui tá o livro que eu tô lendo Né? E aqui tá o restante da coleção, né? Então, deixa eu acender aqui a luz Que eu vou mostrar pra vocês aqui na minha cozinha Ó Acender a luz Porque hoje tá meio nublado Então, tá Um pouquinho escuro Já são Ó Onze E por que eu ainda não terminei nenhum almoço, gente Nossa, esse almoço hoje vai sair lá pra uma hora da tarde Então, aquele pano de prato tá ali Porque eu sequei a louça Então, eu coloquei ali, né? Porque não pode nem colocar lá fora porque tá chovendo Aqui, gente, olha O sol começou a abrir Deus quiser Deus quiser, vai ser um dia de sol Pra secar Que chuva é bom Mas chuva demais também não ajuda Então, bora lá Que eu vou subir Pra Preparar o almoço Eita, já ia esquecendo aqui, gente Eu tenho que pegar aqui A minha Panquequeira Que eu vou fazer umas panquecas hoje Então Já lá que eu vou subir Vou fechar aqui essa porta, né? Próximo vídeo, gente Que eu vou mostrar pra vocês É eu limpando aqui essa Esse rol da escada, tá? Porque tá bem sujo, ó Achei de poeira Já tá bom limpar Então Vamos lá Agora é pra fazer almoço Então, gente Vou fazer aqui as panquecas Só Bater no liquidificador Você vai ter três ovos Uma xícara de leite Uma pitadinha de sal Uma colher de óleo Aí eu vou misturar E depois eu vou botar farinha de trigo É uma xícara de farinha de trigo Agora eu vou colocar uma xícara De farinha de trigo Agora uma colher de chá De fermento De fermento Pronta a massa tá pronta Aí aqui Vou ligar aqui a A panquequeira, né? Deixa eu enlaquecer Vou transferir um pouco da massa Pra que tá formando Então aqui eu já tinha uma carne de frango desfiada e temperada Mas essa daqui Eu não vou usar essa não A gente vai usar essa aqui Essa daqui tem requeijão Pra fazer o recheio É a mesma carne Só que aqui eu coloquei requeijão Aí ele fica mais Cremosinho assim Pronto Agora Vou colocar ela aqui em cima Que fica um pouquinho mais alto Que fica um pouquinho mais alto Tchau. Tchau. Então, gente, ó, já terminei aqui, ó, já fiz as panquecas. A saladinha também já tá pronta. Aqui tem uma maionesezinha e aqui é o molho, gente. Vou colocar agora em cima das panquecas, né? Já tá quentinho. Então, não precisa ir pro forno, porque eu acabei de fazer, né? Aí não vai precisar ir pro forno. Então, só vou colocar aqui o molho. Então, deixa eu fazer assim, ó. Pronto. Se tivesse batata palha, aí eu colocaria batata palha, mas como não tem, vou colocar o queijo ralado também. Fica bom. Se quiser, pode colocar no forno, deixar gratinar um pouquinho o queijo. Mas nem precisa que tá quentinha e tá todo mundo com fome, gente. Então, vou servir logo. Aqui tá o arroz, ó. Então, vou servir aqui o almoço. O almoço de hoje é panquecas de frango. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti